As investigações da Polícia Civil tiveram início a partir de um boletim de ocorrência registrado em março. Em depoimento, a vítima contou que havia caído em um golpe. A falsa mãe de santo teria recebido 25 mil reais, prometendo que iria multiplicar o dinheiro. Na época, ela colocou o dinheiro dentro de uma bolsa e disse que esse dinheiro seria multiplicado depois de uma benzedura. Em ato contínuo, ela devolveu a suposta bolsa para a vítima e a vítima foi para casa. E ela disse que a vítima deveria abrir só na semana seguinte aquela bolsa. Na sequência, a vítima chegou em casa e ficou com uma certa dúvida e resolveu abrir esse pacote e constatou que lá só tinha jornal. Ao todo, seis pessoas procuraram a delegacia para denunciar a mulher. De acordo com o delegado, ela tem passagens na polícia de São Miguel do Oeste pelos mesmos crimes praticados em Orleans, estelionato e furto qualificado. Simone Estevam, de 36 anos, também é conhecida como mãe Emília. Ela está presa na cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, e deve ser encaminhada ao presídio de Criciúma. Ela está presa na cidade de Marau, no Rio Grande do Sul.